Olá, mais uma vez bem-vindo à série de 15 estudos básicos das escrituras. Nós estamos já bem avançados aqui nos nossos estudos e eu espero que você já tenha assistido os estudos anteriores que postei aqui, especialmente o anterior que eu falei sobre as igrejas. Se Deus é um só, se a Bíblia é uma só, porque existem tantas igrejas. Agora vamos começar a estudar sobre dom de língua. O que é o dom de língua na Bíblia? É, você ouviu certo, só começar. Não vai dar para fazer o estudo do dom de língua em um estudo só. Então o estudo de língua vamos dividir em dois. Hoje apenas vou começar e o próximo estudo nós vamos falar na segunda parte, ou vai ter a segunda parte do estudo sobre dom de língua nas escrituras, ok? Feche os seus olhos e vamos orar como sempre fazemos aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua graça, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Dá-nos a compreensão do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, tome a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. O que eu sempre tenho dito aqui, se você tem alguma dificuldade de abrir a Bíblia, não há problema, dê pause no vídeo, ache o texto que eu menciono, Gálatas capítulo 5 no caso. Depois que você achar, você dá o play e acompanha a leitura, acompanhe-me na leitura. É interessante que você leia o texto junto comigo, aí na sua Bíblia. Seja ela impressa, seja ela no seu material eletrônico, ok? Gálatas capítulo 5. Por que Gálatas 5? Porque para entendermos o dom de língua, nós precisamos entender a diferença, primeiro, entre fruto do Espírito e dom do Espírito. E aí a gente entra especificamente no dom de língua, ok? Gálatas capítulo 5, verso 22. Me acompanhe. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então o texto está mencionando algumas coisas que o texto chama, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Agora eu vou chamar a sua atenção para uma coisa. Você percebeu que esse texto não coloca frutos do Espírito? O fruto do Espírito são várias coisas. Você viu amor, alegria, paz, longanimidade, etc. Mas a Bíblia coloca como se fosse no singular, como se fosse uma coisa só. Como assim? A Bíblia não diz os frutos do Espírito. E quando ela vai caracterizá-los, a Bíblia não diz aí nesse texto, fruto do Espírito são. E aí coloca várias coisas. Não, a Bíblia diz, o fruto do Espírito é, como se fosse uma coisa só. E aí menciona várias coisas. Por quê? É um erro de português. A Bíblia está mencionando simplesmente que o fruto do Espírito é uma coisa só. dado como um pacote. Quem recebe o amor também recebe a alegria. Quem recebe a paz também recebe o amor, a alegria, a longanimidade, a benignidade. Ninguém pode dizer, eu recebi o amor, mas não recebi a alegria. Eu recebi a longanimidade, mas não recebi a paz. Não. O fruto do Espírito é dado, repito, como um pacote. O que é o fruto do Espírito? O que é o fruto numa árvore? O fruto na árvore é o resultado daquilo que a árvore é. Lembre-se que estudamos aqui já, Jesus Cristo tem a solução para o nosso problema. O nosso problema é o pecado e a morte. Jesus, para aplicar essa solução, ele trabalha de dentro para fora. Lembre-se que já disse isso aqui? Então, a transformação vem de dentro para fora. Esse exterior, o visível que as pessoas veem, obviamente, desculpa a redundância, é o fruto da habitação do Espírito dentro da pessoa. Então, o que é o fruto do Espírito? É quando eu me converto, quando eu entrego minha vida para Jesus e ele me transforma. Quer dizer que quando eu entrego a vida para Jesus, eu me torno uma pessoa perfeita do dia para a noite? Não. Isso é um crescimento diário. O que a Bíblia chama de fruto. Ou seja, o resultado da habitação do Espírito Santo em mim. Ok? Qual é a lição básica do fruto do Espírito na Bíblia? É um pacote. Todos, todos nós temos que ter todos os frutos do Espírito. Todos nós temos que ter todos os frutos do Espírito. Agora vamos analisar dons e aí você vai entender a diferença. Aí a gente entra no dom de língua. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos analisar um versinho. Depois que eu ler esse versinho, você deixa a sua Bíblia aberta. Eu vou fazer uma rápida explicação para você entender a diferença do dom e do fruto. E aí a gente vai estudar especificamente o dom de língua na primeira parte. E aí depois, no próximo vídeo, a gente estuda a segunda parte. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. E diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada dois. É isso aí na sua Bíblia? Não. A sua Bíblia diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Só o verso 7, mas repito, deixa a sua Bíblia aberta. Então veja, se nos frutos, ou se os frutos do Espírito, eles são dados como um pacote. E todos nós precisamos receber todos os frutos, o dom é diferente. A Bíblia está mencionando que a manifestação do Espírito, você vai ver aqui que o contexto são bons. Os dons do Espírito é concedido a cada um com um fim proveitoso para a igreja. Então os frutos, todos nós temos que ter todos os frutos. Paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, etc. Todos, temos que ter todos os frutos. Nos dons não é assim. Os dons, cada um recebe um dom que Deus dá. Os frutos e os dons, é Deus quem dá. O fruto, os frutos e o Espírito é visto em você a partir do momento que o Espírito habitar em você e em mim, etc. Dom, Deus quem dá a cada um. Ok? A cada um. Permita-me ler o versinho 11 também, aí acho que vai ficar um pouco mais claro. Verso 11 de 1 Coríntios 12. Mas há um, um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Como é que termina o versinho 11? A cada um individualmente. Então, nos frutos, todos nós recebemos todos os frutos como pacote. Nos dons não é assim. Os dons, cada um recebe pelo menos um. Pode ser que eu tenha dois, três? Pode ser que você tenha dois, três? Sim. Mas Deus dá individualmente. Não são todos os dons para todas as pessoas. Não são o mesmo dom, ou não é o mesmo dom para todas as pessoas. Fruto, sim. Todos os frutos para todas as pessoas. Dons, não. Dons é Deus quem dá. Ele que distribui. Você viu no verso 11? Ele distribui como lhe apraz. Aqui cabe também uma observação. Não é o pastor que distribui. Não é o líder religioso que diz, você tem que ter o dom de língua. Você não foi batizado com o dom de língua? Com o Espírito Santo, você não tem o dom de língua? Não é a igreja que tem que impor o dom. Você tem que ter esse dom. Não. É o Espírito que distribui. Diz o verso 11 aí. Como lhe apraz. Quem determina é o Espírito. Não são as pessoas. Não são os padres. Não são os bispos. Não são os pastores. Não são os cooperadores. Não são os presbíteros. Não são os apóstolos, anciãos, assim por diante. É o Espírito quem vai definir, com base nas suas habilidades, talvez, mas o Espírito que vai definir qual é o dom que você vai receber. Não recebemos todos nós o mesmo dom e não recebemos todos nós os dons todos. Não. É o Espírito quem distribui. Ok? Ficou clara a diferença entre fruto do Espírito e dom do Espírito? Agora, para terminar, vamos entrar nessa primeira parte sobre dom de língua. Pergunto para iniciar. Será que o dom de língua é tão importante assim como as igrejas pentecostais, protestantes? E, permita-me dizer isso, não é nenhuma crítica para nenhuma denominação? Eu estou pregando a palavra e quero chamar a sua atenção para realidades. Eu já fui de várias denominações. Então, posso dizer com convicção. E eu faço esse estudo aqui há mais de 22 anos. Será que o dom de língua é realmente, biblicamente? Será que o dom de língua é na Bíblia? Será que a Bíblia dá tanta importância assim para o dom de língua como tem sido, como tem dado às igrejas protestantes? Primeiro Coríntios 12. Eu falei para você não fechar a Bíblia que a gente ia ler mais coisas aí. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Quando a Bíblia vai trazer agora a lista de dons, porque assim como frutos, também são várias coisas os dons. São vários dons. Cada um recebe um, dois, três, mas é o Espírito que distribui para cada um individualmente. Diferente dos dons, dos frutos, como a gente já viu. Mas nessa lista de dons, olha que interessante. Me acompanhe na leitura do verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um frio improveitoso, como já lemos, verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Esse é o primeiro dom. A um. Ao outro, veja, são pessoas distintas que recebem dons distintos. Não recebemos todos os mesmos dons. Podemos até receber, mas é Deus quem distribui. Diferente do Espírito Santo. Perdão, diferente dos frutos do Espírito Santo. Verso 8 de novo. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Veja que para outro, para um, para outro, essa expressão vamos repetir aqui. Verso 9. A outro no mesmo Espírito a fé. Já a outro no mesmo Espírito dons de curar. Verso 10. A outro operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Veja essas expressões. A um, a outro. Para um, para outro. Para um, para outro. Por quê? Porque os dons é assim. Deus, mediante o Espírito, é que determina quem vai receber qual. A igreja não pode impor. Você tem que receber o dom de língua. Se você não falar em língua, você não foi batizado no Espírito Santo. A igreja não tem autoridade para isso. E nem entramos ainda no que seja o dom de língua. Estamos aqui em assuntos preliminares. E tem um estudo do dom de língua 2 ainda que a gente vai estudar sobre isso. Mas eu quero chamar sua atenção para uma outra coisa aqui que a gente leu. Você percebe que aqui é uma lista de dons. Do verso 7 ao verso 10. Na verdade, do verso 8 ao verso 10. É uma lista de dons. Você percebeu vários. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, dom de língua. Você percebeu que nessa lista o dom de língua está por último? Você percebeu? Paulo, escrevendo aos corintios, ele colocou na lista dele de dons, ele colocou o dom de língua por último. Por quê? Aí talvez alguém esteja me assistindo e fale assim, não, mas não tem nada a ver. Paulo não escreveu em ordem de importância. Ou seja, se está por último, não significa, está por último, mas não significa que é o menos importante. Será que ele não escreveu por ordem de importância? Mesmo capítulo 12 aí. Só virei uma página. Capítulo 12 de 1 Coríntios, só que agora no verso 27. Paulo faz uma segunda lista de dons. Verso 27. Verso 28, na verdade. Verso 28, ele diz assim. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Você viu o verso 28? Pergunto, Paulo não está colocando em ordem de importância? Sim, Paulo está colocando em ordem de importância. Sim. Na lista anterior, o dom de língua estava por último. Nessa lista, ele enumera, verso 28 de novo, ele diz, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. E aí ele tira então o numeral e começa só a mencionar depois, depois, depois. E nessa lista, como na primeira, o dom de língua está por último. Então, sim, o dom de língua na mente de Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, o dom de língua para Paulo não tinha toda a importância que as igrejas protestantes estão dando para esse dom. Paulo, quando vai fazer a sua lista de dons, Paulo coloca o dom de língua por último. E ele está, sim, enumerando os dons com base na importância de cada um deles. Mas Paulo vai colocar uma outra lista de dons em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Me acompanhe na leitura do verso 11. Efésios 4, verso 11, ele diz assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Até, verso 13, que todos cheguem à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu não vou entrar nos detalhes da função dos dons. Eu quero só chamar a sua atenção que Paulo, mais uma vez, ele cita, faz uma lista de dons. E nesse caso aqui, se você procurar, não tem o dom de língua. Nas duas listas anteriores que Paulo fez, ele colocou o dom de língua por último. E ele está, sim, colocando em ordem de importância. E nessa lista do livro de Efésios, ele nem mencionou o dom de língua. Nem mencionou. Então fica a pergunta. Será que realmente, para a Bíblia, para o Novo Testamento especificamente, o dom de língua tem tanta importância assim? Não tem. Se não tem tanta importância assim, o dom de língua para a Bíblia, dom de língua, não estou falando dos dons, estou falando do dom de língua específico. Se o dom de língua na Bíblia, no Novo Testamento, não tem tanta importância assim, se Paulo está colocando por último nas listas, Por que as igrejas protestantes têm dado tanta importância para o dom de língua? Por que? E eu já estive lá. Eu já estive lá. Hoje eu não sou mais pentecostal, mas já estive lá. Eles dão tanta importância a ponto de dizer que se você não falar em línguas, quer dizer que você não foi batizado com o Espírito Santo. Não é esse. Não é esse o ensino das escrituras, especialmente do Novo Testamento. Muito bem. O que é o dom de língua? O que é efetivamente o dom de língua? Nós vamos estudar Atos capítulo 2 e 1 Coríntios 14. E aí eu vou pedir para você ler Atos 2 e ler 1 Coríntios 14, porque isso a gente vai estudar no próximo vídeo. Vamos fazer uma exegese simples, rápida e objetiva de Atos capítulo 2 e de 1 Coríntios capítulo 14. No próximo estudo, e aí você vai entender o que é dom de língua para a Bíblia. Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pela clareza da tua palavra. Dá-nos as tuas bênçãos e nos ajude a estarmos firmes no próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.